E aí pessoal, tamo na Disney Magic King Go Vocês não sabem o que aconteceu Eu tava bebendo água Olha onde os meus chocolates foi barato Vem dar garraquinhas Tô tentando capturar Mas não dá, né? Então vamos Magic Kingdom Vamos lá, o trenzinho tá ali, ó Pegar o trenzinho Vai pro parquinho É, já foi embora Vamos lá, o trenzinho tá ali, ó Vamos lá, o trenzinho tá ali, ó Vamos lá, o trenzinho tá ali, ó O trenzinho tá ali, ó Vamos lá, o trenzinho tá ali, ó A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL